Música Olha como é lindo aqui, gente Tem um passarinho ali Não sei se Como é que chama fazão Tem umas galinhas aqui E aqui tem um Acho que é fazão É fazoa Sei lá, não sei se vocês estão vendo aí Porque tem um sol Na beira d'água, gente, olha Um galinheirinho Aqui na beira d'água Muito gostoso Hoje não tem ninguém Por quanto tem Festividade aqui na cidade De Cavalgada, né Então não veio ninguém Ela reservou o pesqueiro Só para a gente vir almoçar mesmo Então não vai dar para pescar hoje Porque ali é a dona, como é que é seu nome mesmo? Nilza Nilza Aí, prazer, Nilza Estão vindo aqui na cidade de Puiuna Tem o pesqueiro, como é que chama aqui? Pesqueiro olho d'água Ah, pesqueiro olho d'água Olho d'água Vocês se informem aí Para ver o endereço certinho Olha lá Colhendo limão Direto no pé Olha que chique Tomate Tomate também Pés de tomate Olha, nós vamos comer uma saladinha Direto da horta Nosso carro está ali parado O Cícero está ali conversando De manhã hoje estava bem friozinho, gente Dei a impressão que até dei uma geadinha E agora está esse sol ardido Aqui é a casa deles Olha, a vista é maravilhosa Aqui é o barracão A gente vai almoçar A Daiane está ali Oi, Daiane A Daiane é Maria Alice Oi, Cícero Oi Oi, Madalena Vamos ao Zezinho Você quer usar o pau de céu? Esse aqui é o famoso Zezinho Você já conhece aí O Zezinho está aí embaixo Esse aqui para tirar saia Eu tiro a saia até na sombra, gente Vou trazer o Zezinho aqui Vou colocar o celular aqui Aqui é a entrada Muito gostoso Ele já está preparando ali Alguma coisa para a gente comer É isso aí Agora nós vamos aguardar fazer o almoço Depois a gente continua mostrando para vocês Já chegou aqui nosso prato Patata frita Com queijo ralado e bacon Saladinha de tomate na face Porção do beijo Sejão com cururuco Arroz com pimenta Pimenta biquinho Aí veio a propaganda da Coca-Cola aqui E do Tampico Agora nós vamos Saborear Saborear Eles estão brincando ali Então vamos deixar aqui A gente está brincando Vamos lá Eu vou estar aqui Espera aí, deixa eu tirar a minha parte, uma vez aqui, para você, ó. Vamos sentar lá, dois? Não, sim. Sim, ó. Chora, madrinha, para de chorar, madrinha. Que choradura é essa? Vou sentar lá, tá comigo. Então, vamos ter um levinho? Não. Entra. 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 Bem, não. Esse pneu ou uma hora para ele já vai me pegar? Não é que era isso. Está falando sério? Está vendo se ela está falando sério, está brincando? Não. O papo é frio, seria tranquilo, seria parado. Fio, mas tem uma vez pra ficar aqui. Tem um papo, 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 tem um papo. Tem um papo, faz o que? Eu não compravam quatro mesmo. Tem um papo. Não, até que ele sai trabalhar. Não tem que ficar no carro. Tem um papo. 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 Tem um papo que não tose para o governo. Então, vamos alerj Ewars? Opa! Também está sempre para o governo. Valeu! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.